Você encontra canecas térmicas, adesivos e camisetas estampadas da sua distribuição Linux favorita e muito mais na DioStore. Acesse www.dioestore.com.br Fala, campada! Beleza? Olha eu aqui, travês. Hoje nós vamos para a segunda parte, que seria a parte da clonagem que eu havia mencionado. E vou passar para dentro do meu PC. Vamos ver como é que vai funcionar. Beleza? Vamos lá! Isso aí galera, ó, tá aqui o meu SSD da Corsair. Lá dentro da BIOS dá pra ver. Foi identificado. Para Sony e o Corsair. Isso aí, vou clonar a bagaça agora. Isso aí, campada. Agora eu vou fazer a clonagem. Tô usando o Fedora 24 pra isso. Dá pra ver aqui que o HD foi reconhecido. HD não, desculpa, o SSD. E esse é o meu SSD principal, que é o Kingston. Vou clonar daqui pra cá agora. Isso aí, começou a clonagem. Na hora que acabar, eu retorno aqui. Tô aqui aumentando a síntaxe pra vocês visualizarem melhor. Isso aí galera, ó, acabei aqui, tá? É a clonagem. Podem ver aqui que ele copiou tudo. Agora eu vou dar um LS, BLK. Deixa eu reduzir o tamanho da tela. Ó, vocês podem reparar. Se o cara parar com esse carrinho, né? O SDA tem uma, duas, três, quatro passões. E o SDB também tem uma, duas, três, quatro. Beleza? Agora eu vou tirar o meu SSD daqui. E eu vou passar ele aqui pra dentro. Já volto. Isso aí galera, ó. Tirei o SSD, tá? Agora eu só vou desparafusar ele aqui, ó. Colocar um do lado do outro pra vocês verem. É isso aí. Então os dois SSDs aí. Um da Kingston. E o outro da Corsair. O da Kingston é muito bom também, tá galera? Não é colocando defeito, falar que é melhor ou pior um ou outro aí. O da Kingston é muito bom, mas Corsair é uma marca que eu gostaria, na verdade eu sempre desejei muito ter. Principalmente os pentes de memória. Então eu queria comprar e eu achava que a Corsair só fabricava pentes de memória. Mas não, acabei descobrindo que eles fabricam também SSDs, pendrive, fonte. Esse é uma placa de vídeo que custei brincando uns seis mil reais. E esse é um gabinete também que eu acho que é o próximo passo que eu vou dar é comprar um gabinete daquele. Porque o meu gabinete não é muito próprio pra localizar as coisas e encaixar de modo certo. Não é fácil de você remover as coisas, apesar do tamanho dele ser bom. Isso aí, agora eu vou instalar ele dentro do computador, beleza? Isso aí, ó. Tá na base agora, tá? E o da Kingston vai pro meu notebook. Beleza? Vamos lá agora. Pode ver, ó. O Itachi, que é o HD de backup. E o Corsair, tá? Meu primeiro SATA é Corsair. Agora eu vou dar boot por ele, né? É, minha BIOS é velha pra caramba. Vamos ver se vai funcionar. É isso aí. Ó o garoto aqui. Vamos botar ele. Vamos ver se vai. Fechou. Certinho. Tá tudo certo. Tá. Ignora esse CD aqui, que é o CD do Fedora. Tira o CD. Deixa eu dar a gaveta pra voltar. Então é isso. Terminamos a segunda parte. Então é isso, galera. Terminamos a segunda parte, né? Tá funcionando tudo aí. Por repente, agora o notebook partiu. Lembrando que esse vídeo foi editado no Kden Alive. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.